Lua, 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 lua Por um momento meu canto contigo compactua E mesmo o vento canta-se compacto no tempo Estanca, branca, 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 branca A minha nossa voz atua sendo silêncio Meu canto não tem nada a ver Com a lua Lua, 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 lua Por um momento meu canto contigo compactua E mesmo o vento canta-se compacto no tempo Estanca, branca, 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 branca A minha nossa voz atua sendo silêncio Meu canto não tem nada a ver Com a lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua